Olá pessoal, já estamos chegando aqui na sua TV Assembleia com o seu programa Cultura em Pauta e hoje vamos trazer como destaque o Festival Ilha Sinfônica que aconteceu no último domingo na Praça das Messeis, um momento muito especial, um momento histórico, né? E que emocionou aí o público, né? Apontou a praça do começo ao fim. Hoje eu tenho a alegria de receber o maestro Rodrigo Tófalo, ele que é regente da Orquestra Ouro Preto e também o maestro Jairo Moraes, regente da Orquestra Ilha Sinfônica, para falar desse festival e também da importância da música clássica, da música de orquestra para estudantes, para a sociedade, né? E vamos mostrar ainda no quadro Som do Povo os melhores momentos das apresentações do Festival Ilha Sinfônica. Fique aí com a gente porque o seu programa Cultura em Pauta está só começando. E o programa Cultura em Pauta dessa semana faz um destaque especial ao Festival Ilha Sinfônica, minha gente. No último domingo, São Luís viveu um momento histórico, um momento emocionante do começo ao fim com a programação, com o projeto Ilha Sinfônica. E durante toda a nossa programação, nós vamos trazer um recorte de tudo o que aconteceu durante o Festival Ilha Sinfônica. E hoje eu tenho a alegria, a satisfação de receber duas pessoas que têm uma participação fundamental para o sucesso e a entrega do Festival Ilha Sinfônica. Eu recebo o maestro Jairo Moraes, que é o regente da Orquestra Ilha Sinfônica, que foi lançada no projeto. Ele também que é professor da Escola de Música do Estado do Maranhão, coordenador do núcleo de sopro da Escola de Música do Maranhão, em Lisboa. Recebo também, tenho a honra e a alegria de receber o maestro Rodrigo Toffolo, ele que é fundador e regente da Orquestra Ouro Preto, que é uma orquestra que tem uma referência no país inteiro, que junta o clássico e o popular. E eles vão contar como é que isso aconteceu, falar dessa conexão Orquestra Ilha Sinfônica e Orquestra Ouro Preto. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cultura em Pauta. Tudo bem, é um prazer estarmos aqui. Emanuel, professor Rodrigo aqui da Orquestra Ouro Preto. Uma satisfação imensa poder vivenciar esse momento único que a gente viveu no domingo com a Ilha Sinfônica. É isso aí, então, felicíssimo de estar aqui e testemunhar, né, Emanuel, o nascimento de uma orquestra. Isso é muito bonito. Vida longa aí a Ilha Sinfônica. Mas estávamos lá no dia 1, né, que é o mais importante. Que maravilha. Olha só, antes de falar do projeto Ilha Sinfônica, eu gostaria, maestro Rodrigo, contextualizar um pouco da sua trajetória. Eu gostaria de falar da trajetória de cada um de vocês, né, para a gente chegar nesse encontro aí, nessa conexão. Já são a Orquestra Ouro Preto, são 25 anos já. E você, são 17 anos de atuação como regente, né? Isso, isso. Agora, a orquestra, a gente sabe que hoje tem se destacado na cena nacional, né, com um trabalho que justamente junta o clássico, o erudito com o popular, né? Mas, antes disso, tem toda uma ralação lá, desde o início, né? É, já são 25 anos, né? Em 2025, 25 anos da Orquestra Ouro Preto, projeto que eu tive a alegria de ser fundador. E em 2007, né, eu assumi como regente titular da formação, né? Mas acho que é um grupo que sempre prezou por isso, sabe? A gente sempre usa duas palavrinhas, né? A excelência com a versatilidade. Então, acho que essa junção da excelência com a versatilidade deu para a Orquestra Ouro Preto, esses ares, né, além das montanhas de Minas Gerais. E eu fico muito feliz, né, com o carinho que a gente vê das pessoas, que a orquestra recebeu aqui em São Luís, das pessoas na praça, enquanto eu andava vendo o tambor, vendo o boi, as pessoas falaram, que já viram a orquestra tocar aqui. Então, eu fico muito, muito honrado e satisfeito com isso. Que maravilha. Agora, Jário, a gente já se conhece, já tem um tempo. Eu não vou falar os anos aqui para não entregar a idade, né? Mas eu acho que vamos falar, né? Eu acho que são o quê? Dezoito anos, especificamente. Dezoito, quase vinte anos, né? E Jairo, a gente se conheceu, né, nesse trabalho de formação. E é professor da Escola de Música do Estado do Maranhão, já tem também um bom tempo. Como eu falei, coordena esse núcleo de socos. É diretor, né, regente da banda sinfônica Tomás de Aquino, faz parte também, é cofundador do grupo Mara Brás, que se apresentou no Ilha Sinfônica. Jairo, vamos falar dessa trajetória. A gente se conheceu lá atrás, né? Você ali com o professor Padilha, fazendo parte da equipe, programas de incentivo à formação, a criação de escolas de música no Maranhão, e até mesmo a aprovação de um projeto de lei, criando uma sinfônica oficial, né? São vários projetos e muito tempo já nessa estrada, né, Jairo? É, inclusive nesse projeto, onde nós nos conhecemos, chamava Bandas para as Bandas de Carro. Ele começou, na verdade, fomentando os projetos de banda que a gente tem, na verdade. As bandas no Brasil é patrimônio cultural, e no Maranhão a gente tem inúmeras bandas. Então a gente começou ali com aquele projeto de banda e depois a gente começou a fundar escolas, inclusive lá quando você era secretário em Bacabal, né? Foi uma das primeiras escolas que fundamos na época. E hoje eu fico muito feliz em viajar no interior do Maranhão e ver os frutos desse trabalho que nós fizemos lá no início dos anos 2000, até 2007. E também durante essa trajetória, né? Logo depois daquele período que eu estive indo a Bacabal e outros lugares, eu fui para Belém, né? Então eu vivenciei muito a questão cultural num sentido mais amplo, né? Belém tem um dos teatros mais belos do país. Então ali a minha atuação foi muito rica porque além de músico, trompista, né? Que foi o objetivo para o qual eu fui para lá, fazer o bacharelado, eu pude cantar no coro da ópera, tocar na orquestra do Teatro da Paz e assim, vivenciei uma realidade completamente diferente do que nós temos aqui ainda hoje, infelizmente. Então quando eu retorno em 2012, eu retorno com muita fome de querer fazer algo, né? E aí nós fizemos então a produção de vários encontros de música de câmara, né? Com vários professores, inclusive o último que foi em 2015, né? Que foi o que você estava lá na Igreja da Sé foi quando nós lançamos a ideia da orquestra, né? E o meu saudoso professor Antônio Augusto, que era professor da UFRJ, né? Que já faleceu, veio inclusive para reger, nós trouxemos 15 professores e lançamos aquele embrião ali da orquestra. Então aquilo ali na verdade foi talvez uma semente que a gente está tentando colher hoje. Uma semente plantada. E a gente, ao longo desse período, a gente vem lutando ainda e tentando conquistar esse espaço. Então eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Com o Ilha Sinfônica, de podermos retomar, né? Essa história de muita luta e que provavelmente, assim, o sucesso que foi o Ilha Sinfônica e que vai reverberar com certeza, e eu espero que a gente consiga, né? manter esse trabalho porque, assim, a luta que a gente tem tido é tão grande que quando a gente tem um resultado como esse, a gente fica muito feliz, muito satisfeito por saber que a nossa luta não tem sido em vão. E essa história, sabe? Da música do Maranhão, de trabalhar a nossa rítmica, né? Como nós fizemos com o próprio álbum do Mara Brás, com as nossas próprias músicas autorais, trabalhando justamente o que é de melhor da nossa cultura popular, né? Que é a junção de todas essas melodias ricas, né? Com esse jogo rítmico que é maravilhoso, né? Só sotaques de boi a gente tem cinco, né? Então, o tambor de crioula e tanta coisa é uma diversidade cultural tão rica que tem no Maranhão que a gente nem precisa falar de Brasil porque o Maranhão é como se fosse um Brasil dentro do próprio Brasil. Então, eu fico muito feliz, né, Manuel? Em poder vivenciar, né? Ao lado do Rodrigo Toffoli, da Orquestra Ouro Preto, esse momento muito... é icônico, assim, para a minha vida como profissional e para a vida de todos os músicos que atuaram ali naquela noite do dia 29 de setembro. Você falou uma coisa que eu sempre bato aqui nesse programa, Maestro Rodrigo, o lance da brasilidade, né? Porque nós somos o Brasil. O tambor de crioula do Maranhão é um patrimônio material do Brasil, né? O Bumba Meu Boi é um patrimônio imaterial do Brasil. Então, o Brasil precisa conhecer o Brasil, né? Então, essa conexão, essa integração precisa acontecer. E, Maestro Rodrigo, você falou sobre excelência e a gente vê também muita ousadia aí nesse trabalho da Ouro Preto, né? Que percorre o país inteiro, quebrando, inclusive, muitos paradigmas, né? no que se diz respeito a o que é uma orquestra sinfônica, o que é uma sinfônica. E, ao mesmo tempo, serve de referência para outras sinfônicas, outros trabalhos para todo o país, não é isso? Pois é, eu sempre falo que a orquestra é algo infinito, né? Uma orquestra é capaz de tudo. Mas aconteceu alguma coisa, Manuel e Jari, que eu não sei explicar bem o que aconteceu, é que as orquestras começaram a olhar apenas para o passado, né? Elas se tornaram guardiãs desse patrimônio da humanidade, que esse repertório que é construído em 300 anos de música, e elas esqueceram um pouco de olhar para o presente, olhar um pouco para a frente. Isso não aconteceu no passado, porque, por exemplo, quando inventavam a clarineta, ela foi para a orquestra. Inclusive, Wagner adorava inventar instrumentos de metais e colocava na orquestra. Então, por que hoje vários desses instrumentos não foram mais incorporados à orquestra? Por que isso parou? Por que elas pararam de colocar na orquestra a inovação? Então, eu acho que o papel da Orquestra Ouro Preto passa muito por aí, sabe? De continuar inovando, de continuar sendo versátil e de promovendo, exatamente essas misturas, né? Da cultura popular com a cultura de concerto, que também sempre existiu. A gente não está inventando nada disso, né? O passado nos mostra isso. Mas eu acho que o papel da orquestra é essa, né? É ser plural, é ser diversa e é experimentar ritmos, misturas e, no final, tudo feito com carinho, com amor, o resultado surpreende o público, né? E eu acho que a gente sai ganhando todo mundo. Que maravilha. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar, trazer para vocês um vídeo, um resumo do festival Ilha Sinfônica. Na sequência, a gente volta com esse papo musical aqui, sinfônico, né? Confira. Realmente é uma experiência sensacional. Então, esse projeto, ele dá um novo passo na música maranhense. Gente, eu estou tão feliz de estar nesse festival, porque é a coisa mais maravilhosa que já teve em São Luís. A gente só tem que agradecer por tudo que foi feito aqui hoje. Essa produção trabalhou impecável. Ano que vem, a próxima edição seja tão incrível quanto essa primeira. acho que é de grande importância, de grande valia, eventos desse porte para principalmente valorizar a cultura maranhense e a música maranhense. Esse projeto grandioso onde traz muitos jovens para a música. Esse projeto tem que ser elogiado, admirado, respeitado, porque traz a música para os jovens aqui, de São Luís. Uma parceria muito bacana da Orquestra do Preto lá de Minas Gerais com a Orquestra Ilha Sinfônica. Hoje é um dia muito especial que é o lançamento de uma orquestra. Ter uma orquestra a mais no país, uma orquestra a mais no mundo é um sentimento de alegria, de felicidade. E também dando oportunidade para os músicos. E com certeza um evento como esse só vem para enriquecer, principalmente falando a respeito do lançamento dessa orquestra. que é essa sinfônica maravilhosa, que é a Ilha Sinfônica que está acontecendo hoje. Um momento de muita emoção, um momento memorável. E eu sou homenageado da primeira edição, mas eu digo que, na verdade, o homenageado não sou eu. O homenageado é a cidade de São Luís. eu quero agradecer também a todos que fizeram esse momento acontecer. E, de fato, Ilha Sinfônica ele é um presente para São Luís no mês de aniversário da cidade. Vida longa ao projeto Ilha Sinfônica. Ilha Sinfônica. Ilha Sinfônica. Ilha Sinfônica. Ilha Sinfônica. Então, você acompanhou algumas imagens do festival Ilha Sinfônica e a gente estava falando aqui nos bastidores, gente, esse feedback do público, né? Essa praça lotada, a expressão, sabe? O público se emocionou do começo ao fim. Muita gente falou eu fiquei de quatro da tarde até onze da noite e queria mais. E como é que foi essa experiência para vocês? Essa integração? Por favor, Jair. É, eu acho que é como a gente esteve ali no palco eu acho que aquela sensação aquele momento ali é indescritível porque a conexão com a plateia e aí a gente consegue vislumbrar exatamente aquilo que a gente percebe quanto artista, né? Que é a necessidade de projetos como esse que realmente levem ao público essa interação e essa integração e essa oportunidade de eles vivenciarem esse momento de fruição musical, né? Onde você leva mesmo com uma ideia de orquestra, né? Dentro de uma visão um pouco mais clássica mas a rítmica e as músicas que são conhecidas, né? Você está ali com a orquestra tocando e de repente você ouve a plateia cantando a melodia das músicas então isso é maravilhoso. A plateia interagindo batendo palma ali no ritmo certinho e isso é indescritível assim porque só quem viveu sabe a importância que foi e o arrepio na pele do começo até o final vendo a plateia ali incansável sentadinha interagindo com a gente então isso é maravilhoso. É, estava bastante cheio foi um sucesso enorme o festival do lançamento da orquestra e me chamou também a atenção isso sabe assim como é que o público cantava, né? Como é que eles participam como eles abraçam a cultura local cada cantor e cada cantora que subiu no palco todos excelentes né? Que repertório lindo né? A música é muito linda as melodias então assim eu fiquei muito muito feliz muito impressionado com essa conexão mesmo do público né? Com vários cantores que subiam ali né? Pra poder falar cantar e a poesia aqui do próprio Maranhão então assim que alegria E o que mais chama a atenção por exemplo a orquestra Ouro Preto vocês têm um trabalho com uma orquestra jovem também e a orquestra Ilha Sinfônica ela é formada em sua maioria por jovens né? Já professores ex-alunos da Escola de Música do Estado até estudantes né? Vamos falar da importância desse trabalho de base porque o que acontece aqui no Maranhão nós temos a Escola de Música do Estado do Maranhão nós temos dois cursos de Licenciatura em Música pela Universidade Federal pela Universidade Estadual mas falta o espaço pra essa prática né? Na concepção de vocês o que representa esse momento essa coisa de trabalhar a base com esses alunos com esses jovens? Olha, nós tivemos um encontro na manhã de domingo lá na escola foi um encontro muito produtivo de troca mesmo com os alunos onde a gente conseguiu falar um pouco de música do funcionamento da música abrir os olhares né Jairo pra questão da percepção musical de como tocar como tocar em conjunto então assim eu fiquei muito muito feliz de ver o grupo de cordas que a gente preparou eles estavam super seguros super seguros na partitura tudo muito bem preparado todos tocando com aquela energia legal e foi uma manhã muito bacana sabe foi uma troca muito verdadeira onde eu achei que todo mundo ali, nós também a gente saiu maior a gente saiu mais feliz e saímos melhores do que entrambos né isso que é o mais importante é, esse trabalho de base é fundamental né acredito que lá na Ouro Preto que tem inclusive né esse trabalho de base e aqui na na escola de música como você falou é o o fundamento assim que eu digo né não só por eu ser professor já há mais de 20 anos da escola de música mas por sabermos que a escola de música apesar de nova né tem apenas 50 anos mas é que informa de fato os músicos que atuam inclusive na cultura popular do Maranhão você vai ver a grande maioria dos músicos né foram alunos da escola né e o próprio Nozli que foi um dos cantores né que eu fiquei muito feliz em poder recebê-lo de volta na verdade porque ele foi aluno numa época que eu era garoto ainda né então assim o trabalho que a escola de música tem feito é um trabalho fantástico e dali a prova é justamente que a maioria dos músicos ali são né ex-alunos alguns são alunos alguns hoje já são professores é o meu caso eu fui aluno e hoje sou professor né da escola da escola de música então esse trabalho de base ele é fundamental para que a gente realmente consiga né produzir artistas com esse trabalho como o Rodrigo falou né de excelência então a gente só consegue atingir a excelência se a gente tiver um trabalho de formação onde você vai realmente ter professores para trabalhar questões técnicas porque aí quando a gente for para a música o instrumentista vai simplesmente vivenciar aquela parte lá de realmente deixar fluir né a interpretação dentro do estilo dentro daquilo que a gente vai propor do repertório como foi o exemplo no domingo Jair para ti qual foi o maior desafio para lançar né para construir a orquestra Ilha Sinfônica eu acredito que o maior desafio foi eu é conseguir estruturar né quando houve o convite conseguir estruturar uma equipe né porque eu eu vejo muito assim é acho que o Rodrigo também pensa mais ou menos assim que é exatamente assim é um trabalho que não depende só de mim apesar de eu estar ali com a batuta mas se os músicos não tiverem uma boa conexão comigo e entre eles as coisas não fluem então eu acredito que o maior desafio foi justamente juntar pessoas que conseguissem ter uma boa conexão para que a gente conseguisse ter o resultado que tivemos e isso eu acho que foi um dos objetivos atingidos né e a gente pôde realmente ter esse resultado que tivemos exatamente por conta disso a gente conseguiu juntar uma equipe que fez um trabalho de equipe em equipe e que teve um resultado muito bom muito satisfatório dentro dessa conexão com os cantores então um trabalho muito legal onde tinha um ambiente com uma boa energia e que tudo isso foi transmitido através da música que foi tocada que maravilha minha gente a intenção foi essa mesmo fazer esse bate bola aqui aproveitando né a vinda do maestro Rodrigo Toffolo com o maestro Jairo Moraes maestro Rodrigo a orquestra Ouro Preto não para né são vários projetos simultâneos inclusive vocês vieram de uma gravação de um DVD com Carlinhos Brau né já direto pra cá já direto pro ensaio passagem de som o que é que o público pode esperar da orquestra Ouro Preto pra esse ano ainda de 2024 pois é esse ano a gente volta agora pra nossa sede né nossa sala de ensaio pra prepararmos nossa segunda ópera brasileira fizemos a primeira ópera brasileira no passado que foi o Alto da Compadecida né a gente tá muito preocupado né em formar mesmo um repertório operístico brasileiro não só cantado em português né as grandes óperas brasileiras de Carlos Gomes por exemplo são ainda cantadas em italiano então acho que é importante ouvir o nosso vernáculo a nossa própria ópera como também trabalhar questões e libretos atuais né então o Alto foi a primeira ópera a segunda agora vai ser Iuda Furacão é Iuda Furacão uma personagem famosa lá de Belo Horizonte né um clássico né um clássico do Roberto Drummond escritor mineiro eternizado né pelas pela minissérie que passou nos anos 90 ou 2000 não me lembro bem então a gente agora tá trabalhando essa figura de Iuda numa ópera que vai ser estreada início de novembro né então a gente fecha agora no mês de outubro preparando uma ópera tava comentando com o mestre Jair todos os desafios que é uma ópera mas uma ópera nova né uma música que ninguém conhece ainda então a gente vai conhecer essa música vai ser um momento muito especial pro Orquestra do Preto que tem planos inclusive quem sabe retornar aqui ano que vem pra apresentar nessa ópera aqui na cidade de São Luís uma alegria enorme o convite já está renovado né maestro Jair eu sei que você também tem vários projetos simultâneos ao mesmo tempo o Ilha Sinfônica agora tem a banda Tomás de Aquino Leite né tem o próprio trabalho com a Marbrez a escola de música não é isso? é a partir de aqui a gente tava conversando inclusive agora há pouco daqui a duas semanas a gente já vai ter o festival Sesc Banda de Música eu gostaria inclusive de convidar aproveita então todo o público maranhense um festival onde a gente vai reunir dez professores convidados de vários estados do Maranhão promovido pelo Sesc no Maranhão e todos os conceitos vão ser de 16 a 19 no Teatro João do Vale gratuito no dia 16 inclusive nós vamos ter um cortejo com as bandas militares a banda do Bom Menino né ali pela Rua da Estrela justamente na porta da escola de música e vai terminar na Prata das Mercês no finalzinho da tarde relembrando né a nossa cultura das retretas das bandas que foi o que me incentivou inclusive a estudar música quando eu fui ver o meu cunhado que era músico da Polícia Militar final da década de 80 na Praça Panteon ali na Deodoro e eu era garotinho e aquilo ali me deixou entusiasmado ele disse um dia eu quero ser músico e eu acredito que a partir daí também nós vamos fomentar a vivência musical da nossa cidade das nossas crianças que são pessoas que provavelmente vão estar sensíveis à arte e que vão com certeza mesmo não seguindo a carreira como músico mas com certeza vão ter mais sensibilidades às artes e vão estar trabalhando em cima disso paralelo a isso tem o trabalho com o Marabras tem o trabalho do Mobility Music que a gente vai receber aqui inclusive eu estou coordenando com alguns grupos que vão estar tocando no aeroporto durante o mês de outubro e depois tem encontro da TSLZ que é da associação de trombonistas a banda sinfônica do Tomás Jaquino vai estar tocando com alguns solistas que vêm de outros estados e assim a gente vem com parceria com a UFRJ no dia 22 de novembro com um projeto chamado Bandas do Brasil e a gente vai tocar o repertório de ouro das bandas que é um negócio muito legal e aí já emenda assim já por Natal que maravilha então é muito trabalho graças a Deus e a gente fica muito feliz em poder fomentar essa história toda e vivenciar esses momentos musicais o Ilha Sinfônica foi uma prova disso que é possível sim se pensar na formação de plateia é possível se produzir com qualidade entregar com qualidade formar plateia fomentar o setor cultural é claro quando se tem as condições o incentivo e eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa e também a dedicação desse trabalho o maestro Jairo toda entrega com muito afinco com muito amor o maestro Rodrigo a gente sentiu e eu até falei e cheguei a falar isso nos bastidores que está explicado viu Luiz o sucesso da Orquestra do Preto essa entrega com excelência essa generosidade até que vocês têm de estar aqui compartilhando disso somando com a gente e eu acho que música é isso essa é a missão da música e essa é a missão que nós recebemos aqui também porque música é conexão e integração eu quero agradecer a participação de vocês e esse papo maravilhoso aqui no nosso programa muito obrigado prazer eu que agradeço olha só não sai daí eu volto com o quadro São do Povo eu vou trazer de forma inédita alguns trechos das apresentações do festival Ilha Sinfônica eu volto já já estamos de volta com o seu programa Cultura em Pauta e olha só agora no quadro São do Povo eu vou trazer pra vocês em primeira mão um trecho das apresentações do festival Ilha Sinfônica que contou com a apresentação do DJ Pedro Sobrinho e da Sara Biante também da banda do Bom Menino que fez um cortejo muito bonito na sequência teve o tambor de crioula de Mestre Felipe que está celebrando aí minha gente nós estamos celebrando o centenário de nascimento de Mestre Felipe também da Dona Mundica tivemos a apresentação do grupo Marabress o Boi de Santa Fé juntando a percussão do Bumba Meu Boi Sotaque da Baixada com os Violinos Clássicos lá na Praça das Messeis tivemos a apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Ilha Sinfônica vamos mostrar também como foi o concerto com a Orquestra Ilha Sinfônica e vários convidados incluindo o cantor e compositor César Nascimento que foi o grande homenageado dessa primeira edição do Festival Ilha Sinfônica confira Música Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?